O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu E tudo o que temos é sempre vir O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu E tudo o que temos é sempre, quem não precisa de amor Eu não sei se eu sou, mas eu faço pra você Eu não acho que eu sou, mas eu faço pra você E eu não acho que eu sou, mas eu faço pra você E eu não acho que eu sou, mas eu não acho que eu sou E eu não acho que eu sou, mas eu não acho que eu sou E eu não acho que eu sou, mas eu não acho que eu sou, mas eu não acho que eu sou O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu E tudo o que temos é sempre, quem não precisa de amor E se você pega de amor? Eu não acho que eu sou, mas eu não acho que eu sou, mas eu não acho que eu sou E eu não acho que eu sou, mas eu não acho que eu sou, mas eu quero de amor E tudo o que temos é sempre, mas eu não RPG E venha pra soltar, não vai, não vou poder O nosso sangue é meu, eu na sua vida sou eu Que tudo que deu hoje é seu E se precisa, não precisa de mim O nosso sangue é meu, o resto que tá com Deus E tudo que deu hoje é seu E se precisa, não precisa de mim O nosso sangue é meu, eu na sua vida sou eu Que tudo que deu hoje é seu Que tudo que precisa, não precisa de mim O nosso sangue é meu, eu na sua vida sou eu E tudo que deu hoje é seu E se precisa, não precisa de mim O nosso sangue é meu, eu na sua vida sou eu E se precisa, não precisa de mim O nosso sangue é meu, eu na sua vida sou eu O nosso sangue é meu, eu na sua vida sou eu O nosso sangue é meu, eu na sua vida sou eu